Astro de Power Rangers é preso e pode pegar até 20 anos de cadeia. Isso e mais detalhes você confere aqui no vídeo de hoje. Mas primeiro, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ajude o Sodapop a atingir a marca dos 2 mil inscritos. Deixe seu like no vídeo que ele é muito importante para o nosso engajamento. E ative o botão do sininho para você receber notificação sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. E agora vamos com a notícia que bombou no último fim de semana envolvendo o astro Austin John, que viveu o primeiro Power Ranger vermelho na televisão na década de 90. O astro foi acusado de fraude nos Estados Unidos. De acordo com o site TMZ, o ator foi levado por cerca de 15 agentes do FBI de sua casa na manhã da quinta-feira, dia 19, por volta das 7 da manhã em McKinney, no Texas. Segundo testemunhas, os oficiais entraram na residência do artista munidos de armas do tipo AR-15 e que o ator Austin John teria saído algemado do local. Envolvido por outras 17 pessoas, a acusação aponta um esquema para fraudar o programa de proteção de salários da Small Business Administration, que busca ajudar pequenas empresas afetadas pela pandemia da Covid-19. A acusação alega que Austin John teria feito supostamente 16 empréstimos, totalizando em quase 4 milhões de dólares, o que equivale a cerca de 17 milhões de reais. O dinheiro teria sido usado para compras pessoais. Inclusive, os federais afirmam que o montante ter sido obtido de forma fraudulenta impediria o ator de ter gastado dentro das regras também. Vale lembrar que Austin John viveu o primeiro Ranger Vermelho da televisão, o nosso querido Jason, e ficou até a segunda temporada da produção, voltando depois em Power Rangers Zell e também em alguns especiais da franquia ao longo dos anos. Vale destacar, pessoal, que a série Power Rangers está comemorando 30 anos e um episódio especial comemorativo foi anunciado, inclusive trazendo alguns rostos da primeira temporada da série. Inclusive, o ator David Yost, o primeiro Power Ranger azul, foi confirmado nesse episódio comemorativo. E fica aí a dúvida se Austin John também iria participar, mas agora, com a sua situação envolvendo a fraude, fica impossibilitado dessa participação acontecer. Agora fica a nossa torcida para que o ator consiga provar a sua inocência. Inclusive, uma declaração foi postada no Instagram de Austin John dizendo que ele é um pai, marido, modelo e amigo para muitos. A acusação detalhada hoje é preenchida por uma multidão de indivíduos, a maioria das quais Austin não tem conhecimento e nunca conheceu ou interagiu. É nosso entendimento que Austin colocou sua fé, reputação e finanças nas mãos de terceiros, cujos objetivos eram egocêntricos, e em última análise manipularam e traíram sua confiança. Esperamos que a equipe jurídica de Austin se defenda com sucesso dessas acusações e leve à sua exoneração final. Pedimos que você respeite a privacidade da família de Austin e agradecemos o seu apoio. Então é isso, pessoal. Essa foi a última atualização do caso envolvendo o ator Austin John, o primeiro Power Ranger Vermelho. Vamos torcer para que ele consiga provar a sua inocência e que tudo seja esclarecido. Caso contrário, o ator pode pegar até 20 anos de prisão. Então vamos aguardar por maiores informações, mais novidades sobre esse caso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber notificação sempre que tiver conteúdo novo por aqui, tá certo? Então é isso, gente. Até a próxima com mais Soda Pop. Yeah!